Jogo e azar no amor, sou um cara bonito e mal, perdedor Não há nada no mundo que me bote no chão A minha vida era mansa e eu vivia no iate Mas o preço do ar tive que pagar Quando ousada a menina me desafiou Ele conquistou Eu vou dar uma festa e vou te convidar Eu já fiz parto pro diabo pra te conquistar Jogo e azar no amor, sou um cara bonito e mal, perdedor Não há nada no mundo que me bote no chão A minha vida era mansa e eu vivia no iate Mas o preço do ar eu tive que pagar Quando ousada a menina me desafiou E me conquistou Eu vou dar uma festa e vou te convidar Eu já fiz parto pro diabo pra te conquistar Pra te conquistar Pra te conquistar Oh, 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 yeah Eu prepito pro diabo pra te convidar Echando Yeah, isso aí Echando Echando Hum Echando Oh, yeah Home Come Vou dar uma festa, e vou te convidar Eu já fiz parto com o diabo Pra te conquistar 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 Tchau, tchau.